Olha pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Me esconde pra suas amigas Só quer me amar no sigilo Para pra troca da noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Se apaixonou, se lascou De esgança seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Passa boca De esgança seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Passa boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a roupa E vou passar a vida toda Vai safadão, vai safadão Hashtag eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a roupa E pra quem era só esqueminha Lanço de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde pra suas amigas Só quer me amar no sigilo Agora tá troca da noite de farra pra dormir comigo Se ferrou, você apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu vou passar a boca, eu vou passar a roupa toda Eu vou passar a roupa toda Eu passo a língua, 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 eu passo a lí